Os servidores do Detran voltaram a trabalhar nesta quinta-feira, depois de 13 dias de paralisação. Essa é a segunda vez que a categoria retorna aos trabalhos. A greve foi iniciada em 12 de julho. A categoria decidiu pela suspensão da greve e o atendimento ao público voltou ao normal, pelo menos até o dia 6 de setembro, quando será realizada mais uma reunião com o governo do estado. Tivemos uma reunião com o secretário, Eduardo Diogo, que solicitou 15 dias, nós achamos inclusive razoável, para que fosse apresentada uma contraproposta para as nossas reivindicações. Mas quem estava à espera de atendimento na sede do Detran em Fortaleza reclamou da demora. Eu acho que está um pouco demorado ainda, está um pouco lento. Perde muito tempo, às vezes não resolve no amanhã nem no atalho, às vezes é o dia todinho, às vezes ainda tem que vir de novo. A categoria apresentou ao governo um quadro comparativo entre servidores de Pernambuco e Ceará. Estado com PIBs parecidos e praticamente o mesmo número de veículos e condutores. Mas no Ceará, servidores recebem a metade da remuneração pernambucana. Por que o Detran de Pernambuco pode remunerar bem, pode ter um número de servidores para atender bem a população, o Ceará não pode? Essa é a pergunta. Que trânsito é que a gente deseja para o nosso estado? E a gente deseja para o nosso estado.